Olá! A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba do Sul no ano de 1717 e, há 300 anos, o povo brasileiro vive essa devoção mariana. Qual é o simbolismo da imagem negra e do carinho popular por Maria? Por que em cada país a imagem de Maria é diferente? Continue conectado e seja bem-vindo à Web Catequese. No mundo, o carinho dos católicos por Maria é um fenômeno interessante. Na Colônia, um dos títulos é Virgem de Cestahova, a imagem de Maria por quem João Paulo II tinha grande devoção. Na França, temos Nossa Senhora da Salete, a imagem da mãe nas montanhas que chora devido à infidelidade de seus filhos. Nossa Senhora da China, naturalmente, é uma devoção típica dos católicos chineses. Esta imagem é símbolo da Virgem, auxílio dos cristãos perseguidos naquele país. Já na Síria, Nossa Senhora de Sufaniê, figura da mãe dos católicos e dos ortodoxos, a mãe que exorta pela unidade. Outro exemplo é Nossa Senhora de Belancani, na Índia, a Virgem que intercedeu pela vida de dois mil peregrinos durante um tsunami. E o que há de comum nas aparições marianas é fato que em todas elas percebe-se a graça, o auxílio e o favor que vem do alto àqueles que sofrem. Vale considerar que Maria é mencionada como a cheia de graça, porém sozinha, por suas próprias forças, ela não realiza intervenções. Mas ser cheia de graça significa ser uma pessoa que se esvaziou e se abriu inteiramente a Deus. E essa é a razão pela qual Deus escuta e age naqueles que nele confiam. Lembremos também que Maria é mulher, mãe e em toda a sua vida ela esteve intimamente ligada a Cristo. Ela tornou-se sinal de total união e obediência a Deus. Ela ainda ensinou e aprendeu com seu filho a ouvir o clamor do povo e a suplicar a intervenção misericordiosa de Deus em nós. E foi assim, há 300 anos, numa época em que o Brasil passava por um triste período de escravidão, o clamor do povo tocou o coração de Deus e uma imagem negra de Maria apareceu em um rio. É a imagem do povo oprimido, do povo ferido e esquecido daquela época. É o aparecimento de Nossa Senhora Negra que transforma e reacende a fé do povo em Deus. É o aparecimento de Nossa Senhora Negra que nos recorda que as relações humanas não devem ser de senhores e escravos, mas de irmãos. É o aparecimento de Nossa Senhora Negra que reafirma a necessidade de nos desvaziarmos de nosso orgulho e, como Maria, dizermos sim, sermos preenchidos pelas graças celestes e estar constantemente voltados a Deus. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogarem por nós. E aí, gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de deixar sua curtida, clique aqui para se inscrever em nosso canal, dúvidas, sugestões, críticas e elogios, escreva nos comentários. Abraço!